Poucos eventos históricos ficaram conhecidos para além de seus nomes apenas pelas suas datas. Eventos como esses acontecem uma vez na história e marcam a memória de um país inteiro e, muitas vezes, transcendem e ficam na memória coletiva de todo o mundo. Gente que viveu e presenciou esses momentos e as gerações futuras que ainda ouvirão tardiamente sobre os seus relatos. Esse é o caso, por exemplo, do 4 de julho nos Estados Unidos ou o 7 de setembro no Brasil. Agora, o que você se lembra quando escuta a data 11 de setembro? Bom, eu não tenho dúvidas que você se lembra que essa foi a data do maior atentado já sofrido pelos Estados Unidos da América. Eu sou o Boco, do canal O Sétimo Filho, e hoje você é nosso convidado a entender o porquê e como ocorreu essa fatídica tragédia em mais um episódio da série A História Americana, aqui no canal da Toledo e Advogados Associados. Sejam muito bem-vindos. E para a gente começar, eu preciso te lembrar que nenhuma tragédia dessa magnitude começa e termina em um só dia. O atentado às Torres Gêmeas, como era conhecido o World Trade Center, ocorreu em 11 de setembro. É verdade. Mas para entendermos melhor o porquê de tudo isso, precisamos fazer uma viagem ao passado e voltarmos de fato onde tudo começou. O cenário e o contexto. O atentado do 11 de setembro, como bem sabemos, ocorreu no ano de 2001. Mas o cenário e os motivos que culminaram na tragédia tiveram início muitos anos antes. Mais precisamente, as divergências políticas religiosas entre Estados Unidos e o líder do grupo terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, se iniciaram ainda no final da década de 70. Naquele momento, o tabuleiro geopolítico da Guerra Fria se expandiu pelo globo. O confronto entre Estados Unidos e a antiga União Soviética levou o país americano a passar a incentivar e financiar grupos de revoltosos que queriam a queda do regime comunista em seus respectivos países. E um deles era o Afeganistão, que naquele momento estava sob domínio da União Soviética, que tentava implementar no país um governo de bases ideológicas comunistas. Para enfraquecer a influência de seu inimigo no país do Oriente Médio, os Estados Unidos iniciaram então a apoiar, através do envio de dinheiro e armas, o grupo conhecido como Mujahidin, fortalecendo sua capacidade de combate ao regime comunista no país. Como resposta a essa iniciativa americana, em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, o que gerou uma resposta dos Mujahidin, que convocaram um jihad, uma guerra santa, contra os seus invasores. Essa mobilização contou com a participação de combatentes muçulmanos de diversas partes do mundo, incluindo Osama Bin Laden. Nesse primeiro momento, Bin Laden e os grupos de resistência islâmicos lutavam em cooperação com o próprio Estados Unidos e buscavam derrotar o mesmo inimigo em comum, a União Soviética e o fantasma do comunismo. O que os Estados Unidos talvez não imaginasse é que o que motivava esse grupo a lutar contra o comunismo não era somente o desejo de abolir esse sistema, mas também o interesse de instaurar no país as suas próprias leis e ideologias. Eles, portanto, convocaram um jihad contra os soviéticos e começaram a defender ideias conservadoras, o que resultou em uma intensificação do fundamentalismo islâmico no Afeganistão. No final da década de 1980, após a experiência na guerra contra os soviéticos no Afeganistão, Osama Bin Laden decidiu estender sua luta contra os infiéis para além das fronteiras do país. E foi nesse momento da história que a relação entre Bin Laden e os Estados Unidos se romperam. Após a colaboração para derrubar o regime comunista com o país livre de seus invasores, motivado por seu extremismo religioso e anti-ocidental, Osama participou da criação da Al-Qaeda, uma organização terrorista com o objetivo de combater a toda e qualquer influência ocidental no mundo muçulmano. A rivalidade entre a Al-Qaeda e os Estados Unidos se intensificou em 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait e a família real kuwaitiana foi abrigada em Riad, capital da Arábia Saudita. Essa situação gerou tensão entre sauditas e iraquianos, e a possibilidade de uma invasão saudita pelas tropas iraquianas pairava no ar. Bin Laden, aproveitando-se da situação, ofereceu ao governo saudita o auxílio de suas tropas da Al-Qaeda para proteger o território da Arábia Saudita. Mas, para surpresa de Bin Laden, sua oferta foi recusada pelos sauditas, que optaram por aceitar a ajuda militar dos Estados Unidos. Essa recusa foi vista por Bin Laden como uma traição e um sacrilégio, pois permitia que infiéis protegessem o solo sagrado da Arábia Saudita. Para quem ainda não sabe, é na Arábia Saudita que se localizam dois dos lugares mais importantes para a religião islâmica, a cidade de Meca e Medina. A ideia de ter estrangeiros não islâmicos como os responsáveis por proteger os lugares mais sagrados para a religião enfureceu o grupo extremista. Essa afronta, somada às futuras ações do país americano na região, alimentou um ódio profundo e ressentimento de Bin Laden contra os Estados Unidos, que se tornou um dos principais motivos por trás dos ataques de 11 de setembro de 2001. O plano de ataque. A tragédia do dia 11 de setembro. O ataque de 11 de setembro de 2001 foi meticulosamente planejado pela Al-Qaeda durante anos. Utilizando o conceito de Jihad, a guerra santa no islamismo, explorado por grupos fundamentalistas. O plano envolveu 19 terroristas que na manhã daquela terça-feira sequestraram quatro aviões comerciais americanos para cumprir seus objetivos de um ataque ordenado ao país. O plano era audacioso e buscava causar o maior dano possível. Os alvos dos quatro aviões foram meticulosamente escolhidos, a partir da sua importância simbólica ao país. Eles eram as duas torres do World Trade Center, cartão postal da cidade de Nova York e símbolo do centro financeiro do país. O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e que simboliza, portanto, o poder militar desse país. E por fim, o último alvo programado era o Capitólio, sede do Congresso americano que simboliza o poder político da nação americana. Após os 19 terroristas embarcarem e sequestrarem as quatro aeronaves, os ataques se iniciaram às 8h46 do horário local, quando o avião 11 da American Airlines, um Boeing 767, que partiu de Boston com destino a Los Angeles, colidiu com a torre norte do World Trade Center, em Nova York. O World Trade Center, composto por sete edifícios, era um ícone da punjança americana e, na época, ostentava as torres gêmeas como os edifícios mais altos do mundo, com 417 e 415 metros de altura. O impacto do voo 11 causou uma enorme explosão e uma densa fumaça preta que rapidamente cobriu a torre. As imagens do ataque, transmitidas ao vivo por canais de TV do mundo todo, mostravam a incredulidade e o horror tomando conta das pessoas. A princípio, especulava-se sobre um acidente, mas a dúvida logo se transformou em pavor, quando, às 9h03min, o voo 175 da United Airlines ou True Boeing 767, que também partiu de Boston com destino a Los Angeles, colidiu com a Torre Sul. Com o segundo avião colidindo na Torre Sul, as suspeitas de um ataque terrorista se confirmaram. O pânico tomou conta de Nova York, com a população buscando desesperadamente deixar a área do centro financeiro da ilha de Manhattan. Após a colisão, as torres se mantiveram de pé por aproximadamente uma hora, mas devido ao incêndio generalizado causado pelo combustível dos aviões, os pavimentos cederam, resultando primeiro na queda da Torre Sul, a segunda a ser atingida, e logo em seguida na queda da Torre Norte, a primeira a ser atingida pelo avião. A cena mais trágica dessa tragédia, além da queda emblemática das duas torres, sem dúvida, foi a que antecedeu a ela, quando centenas de pessoas ficaram presas nos andares superiores ao local do impacto dos aviões, que foram, respectivamente, os andares acima do andar 99 da Torre Norte e o andar 85 na Torre Sul. Na prática, quem estava nos andares atingidos pelas aeronaves praticamente morreram na hora, enquanto as pessoas que estavam abaixo do local de impacto foram, em sua maioria, as sobreviventes do atentado. E o drama das cenas trágicas que eu mencionei aqui ocorreu com as pessoas presas nesses andares acima. Uma vez que elas não conseguiam descer, pois as escadas do edifício para elas estavam bloqueadas por destroços e, igualmente, não puderam subir para o topo do prédio, onde, segundo relatos, muitos tentaram correr na esperança de serem socorridos por helicópteros. Esses andares acima do local de colisão ficaram completamente inacessíveis. Os bombeiros não conseguiram entrar e as vítimas, igualmente, não podiam sair. Devido ao incêndio que ocorria simultaneamente a tudo isso, muitas pessoas decidiram se jogar dos prédios, na tentativa intuitiva e desesperada de fugir do fogo. As cenas dos corpos se atirando das torres World Trade Center, naquele 11 de setembro, sem dúvida, é a imagem dessa tragédia que jamais poderemos esquecer. E, como explicamos aqui, a tragédia não se limitou às Torres Gêmeas e, às 9h37, o terceiro avião sequestrado, um Boeing 757, realizando o voo 77 da American Airlines de Washington a Los Angeles, atingiu uma das laterais do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em menos de uma hora, três ataques coordenados lançaram o terror em três locais emblemáticos dos Estados Unidos. Paralelamente a todo esse caos instaurado, o quarto avião, um Boeing 757, que saiu de New Jersey com destino a São Francisco no voo 93, caiu sobre uma área remota do estado da Pensilvânia às 10h03 daquela manhã. Mais tarde, as investigações revelaram que esse era o voo que tinha como alvo o Capitólio, e que o único motivo pelo qual ele não conseguiu completar esse objetivo foi o fato de que alguns passageiros que estavam na aeronave conseguiram contato com seus parentes e amigos que lhes informaram sobre a situação dos atentados que ocorriam paralelamente a tudo isso. Foi ao entender a gravidade do que acontecia que esses passageiros se rebelaram e entraram em confronto direto com os terroristas, o que culminou na queda da aeronave antes do esperado e longe do alvo que havia sido premeditado. Tragicamente, como vocês devem imaginar, nenhum passageiro sobreviveu ao ocorrido. No contexto geral, os atentados do 11 de setembro de 2001 resultaram na morte de 2.996 pessoas, sendo elas 2.261 vítimas do World Trade Center em Nova York, 345 bombeiros que trabalharam na evacuação e resgate nas torres, 125 morreram no atentado ao Pentágono e 246 morreram nos aviões sequestrados, incluindo tripulação e passageiros. Somadas a essas mortes, por fim, contabiliza-se também a vida dos 19 terroristas que ordenaram os ataques. Hoje, quase 23 anos após todo o ocorrido, é impossível dizermos que esse dia foi superado. Na realidade, é notável a posição dos Estados Unidos de fazer com que esse dia não seja esquecido e sim seja lembrado como um marco doloroso, mas responsável pela mudança do país em suas leis e políticas para com a segurança pública e a guerra contra o terrorismo. No lugar onde existiam as duas torres do World Trade Center, hoje existe o National September 11 Memorial e Museum. E não muito longe dali, foi construída uma nova torre chamada de One World Trade Center, que é popularmente conhecida como um símbolo da resistência americana, e por isso é chamada de Torre da Liberdade. Se você aprendeu ou relembrou algo conosco hoje aqui, eu peço que você deixe o seu like e considere se inscrever em nosso canal. Eu fico por aqui e nos vemos em breve em mais um episódio da série A História Americana. Até lá!